Ele deixou os céus Graça é dom de Deus Ele deixou os céus Foi por amor Não suportam me ver Morto em meus pecados Eu não mereço Ele me amou primeiro Foi sua graça Graça é dom de Deus Um santo dos santos Eu posso me achegar Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue do cordeiro Imaculado lá na cruz O véu já se rasgou Agora posso entrar Não há mais medo Não há mais culpa Féu rasgado Agora posso entrar Não há mais medo Não há mais culpa Véu rasgado Agora posso entrar Não há mais medo Não há mais culpa Véu rasgado Agora posso entrar No santo dos santos Agora posso entrar Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue do cordeiro Imaculado lá na cruz O véu já se rasgou Se rasgou O véu já se rasgou Agora posso entrar No santo dos santos Já se faz Não há mais medo A CIDADE NO BRASIL